Você sabia que o Alphayat pode ser um microempreendedor individual? Vem comigo neste vídeo para ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Antes de falar mais alguns detalhes, é importante que você compreenda qual é a vantagem de atuar como um Alphayat tendo um microempreendedor individual. Você pode faturar até R$ 81 mil por ano, exatamente, que é o equivalente a R$ 6.750 por mês. Deve emitir nota fiscal para pessoa jurídica, mas eu acredito que você na maioria das vezes deve atender pessoa física. Não está obrigado a emitir nota fiscal, mas eu recomendo. E se você não emitir, controle bem os seus rendimentos para poder fazer a sua declaração anual. É muito barato. Você não vai gastar quase nada sendo microempreendedor individual. Para abrir, você não gasta absolutamente nada. Inclusive, tome cuidado com alguns links que direcionam para prestadores de serviços que estão cobrando esse serviço de constituição, de abertura do microempreendedor individual, onde você pode fazer isso de uma forma normal, através do portal do próprio MEI, lá no governo federal. Fique atento para não errar. E aí você pode sim abrir, constituir e atuar na atividade de Alphayat independente. Você pode receber o seu faturamento anual de até R$ 81 mil, como eu falei, equivalente a R$ 6.750 por mês. regulariza a sua atividade e tem uma baita de uma vantagem, pois, se comparado com uma pessoa física normal, você pagaria algo em torno de R$ 27,5 para atuar nesta prestação de serviço. É ou não é uma baita de uma vantagem. Além do mais, você também teria que contribuir para a previdência social. Fique atento para aproveitar esta oportunidade. Se você tiver interesse e precisar de ajuda, com apoio para constituir o seu microempreendedor individual, ou quiser obter mais informações, a nossa equipe pode auxiliar você. Basta verificar o link aqui abaixo, onde nós vamos pedir para você o seu telefone e também o seu e-mail, para entrar em contato e informar como nós podemos apoiar a sua jornada empreendedora, como microempreendedor individual. Agora, comenta aqui o que você achou desta possibilidade. Você acha que esta possibilidade é para você? E você achou que este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. E aí E aí Amém.